Enfim, galera, vou reagir a dois trailers aqui, tá? Eu já reagi a esse trailer da Joy, mas se vocês viram, se vocês repararam, eu enrolei pra caralho. Pra monetizar, foda-se, deixo isso abertamente, tá? Só que lançou um outro aqui, mano, e o que eu quero que vocês entendam, mano? Cara, assim, a Muntun, ela tem muitas qualidades, né, visuais. Se você for reparar, mano, nos últimos tempos, o que o Bangas é um jogo lindo, mano. Um game, o Bangas é lindo, a Cinematics da Muntun, sei lá, desde o rework da Vexana, da Vexana não, do Lancelot, da Kagura, do Hayabusa e da Odete. Assim, os Cinematics, eles têm estado perfeito, mano. E, mano, esses dois trailers da Joy são coisas, assim, maravilhosas. Tipo, o Bangas, ele pode ter uma lore, ele pode ter uma série, um bagulho Pic Arcane, numa qualidade de animação, numa qualidade de história, assim, astronômica. Porque, por exemplo, você pega Arcane. Mano, eu adorei Arcane, tá? Mas a história de Arcane é muito genérica, é muito genérica, tá? Pra 2022, é uma história completamente genérica. O Bangas também tem muita história genérica, tem muita história... Tipo assim, basicamente, eu não vou resumir Arcane pra você. Você tem os pobres de merda, que fica lá na área do esgoto, na área pobre lá. Aí você tem a Sociedade Nobre lá, que fica na parte mais alta da cidade. E aí um fica contra o outro, né? Não parece a vida real? É basicamente isso, tá? Então, Arcane tem uma história muito genérica. Só que o Law é de 2009, né? Law é de 2009, Law é muito antigo. Então, tá justo. Em 2009, aquele enredo ali seria legal. Em 2022 não cola mais. Mano, mas olha... Mano, olha... Olha esses dois... Vou colocar primeiro o trailer oficial da Joy, tá? Esse que conta mais a Joy. Depois... Mano, depois que a gente vê... Como que ela adquiriu o poder dela, ó. A história dele é até triste, eu não vou pausar não, tá? Agora a Joy entra em cena. Ah não! Protejam o... Protejam ele! Essa animação, ela é mais cartunizada, né? Mas é boa do mesmo jeito. De novo, não. Por que tanta pressa? Você só poderia quebrar esse galho? Eu preciso muito, muito desse bolo. Por favor. Você não vai pra lugar nenhum hoje. Desculpa, bagunça oficial! Ó, o Harit é oficial do castelo. Legal. É aquela época do ano de novo, vovó. Mano, presta atenção nesse colar da Joy aqui, ó. Eu trouxe um bolo de aniversário. Ela já tem os poderes dela aí, ó. Eu consigo comer bolos e doces quando eu quiser agora. Então, não tem que se preocupar comigo. A vovó me acolheu antes que eu pudesse me lembrar. Cara, estrelas de bom tempo. Ela significa um mundo pra mim. Mostra a linha triste, pick chopper, né? Só um palavá. Uou! Vovó, podemos comer bolo de aniversário no ano que vem? E no ano seguinte? E daqui a muitos anos? Só um palavá. Mas é claro, sempre celebraremos os aniversários com uma família. Mas vovô, eu não me pareço com você. O que nos torna uma família é o amor, minha querida. Então, eu quero comemorar todos os aniversários com a vovó. Vovó! Você vai ficar bem logo, vovó. No entanto, as coisas não deram muito certo. A vovó ficava mais fraca a cada dia e lutava para colocar comida na mesa. Eu tinha que ser forte por ela, pela nossa família. Mano, olha como que é bonito o traço, mano. Cara, as cores que usaram é muito bonito, mano. Cara, eu fico assim... As animações da Multu são muito boas. Você não tem pra onde correr. Vou te ensinar uma lição hoje. Eu vou curte você, vovô. É, fico assim, caralho. Vovô, tô em casa. A história da Joy é muito triste, mano. Qual é, velho? Caralho, eu achei que eu ia tancar a segunda vez, mas não tancou não, mano. Eu não tô tancando não, velho. Porra, eu vi essa porra a primeira vez, velho. Por favor, cuide-se bem, Joy. Vovó! O meu mundo escureceu. Caralho! Eu tô bem, de verdade. Não se preocupa comigo. E até fiz um novo amigo. Ele também tá aqui. Já pensou em voltar pra casa? Talvez sua família ainda esteja procurando por você. Família? Cara, esse trailer é muito bom, mano. Me refiro aos leoninos no pântano reluzente. Vovó dizia que é o amor que une uma família. A minha casa é aqui. E sempre será aqui. Beleza, né? Você vê, esse é o trailer, né? A divulga na data do lançamento da heroína. Isso aqui é realmente um trailer. Mano, ficou espetacular. Vamos lá, agora, velho. Mano, se prepara pra esse trailer aqui. Eu já vi ele em inglês, tá? Mas dublado vai ser a primeira vez que eu vou ver. Isso aqui tá simplesmente maravil... Mano, esse aqui tá perfeito. Esse trailer aqui, ele tá perfeito, mano. Tá surreal. Só presta atenção, mano. Só presta atenção, mano. Olha a qualidade da animação. Olha a qualidade dessa animação. Não, mano. Eu sou a Joy. E esse é o pântano reluzente dos leoninos. Me disseram que aqui é a minha casa. Bom, eu não tenho certeza. Mas esse lugar não é tão ruim. Eu não preciso mais vagar pelas ruas. Ei! Eu fiz muitos amigos aqui. Nossa, moleque, uma lore dos leoninos seria muito legal. Isso é muito legal. Bom, talvez não exatamente iguais. Ficar com fome? Nunca mais. Vamos, pessoal. Precisamos terminar o círculo mágico antes que a tempestade chegue aqui. Ih! Incidentes engraçados acontecem de tempos em tempos. Ah! 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 O que tá acontecendo? Ah! Que tipo de criança abençoada é você? Ah! 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 Moleque, porra, eu vi esse personagem, eu queria muito que ele fosse lançado, cara, por algum motivo eu queria muito jogar com esse porra aqui, queria que ele fosse um assassino, tá ligado? Sério, eu queria muito que ele lançasse esse personagem, por algum motivo, eu olhei pra ele e falei, caralho, seria muito legal esse cara no Bangas, mano. Sei lá, eu acho ele mó explosão. É, eu errei, né, no caso a Joy, ela voltou de fato, né, então esse aqui foi um acontecimento depois do trailer, porque ela, é que lá ela tava com os poderes, né, então sei lá, vocês só assistem. Então o design dele é muito legal, a roupa que ele usa. O véio é muito brabo, o véio é sábio, eu não sei o que ele. É que os leoninos por si só já tem poder, né? Não, tá certo, isso aqui eu acho que é depois, foi depois lá do primeiro trailer. O véio é o papai Smurf, pô, é o papai Smurf. Sábio. O véio de mágoa também se seria bravo. O véio de mágoa também se seria bravo. O qual ajudou os leoninos resistirem à tempestade de raios do abismo. E assim uma profecia foi feita. Contando que uma criança, nascida com um cristal leonino, receberia a benção da natureza. Na criança abençoada, protegeria o nosso lar na próxima tempestade de raios, como o nosso ancestral fez. Eu sou... mesmo a criança abençoada? Por aqui, rápido, criança. Depressa. A dublagem melhora muito a experiência. O que tá acontecendo? Está aqui a tempestade de raios da professora. Vamos! Por aqui! Não, Té. Preparemos tudo para esse exato momento. Protejam nossas crianças! O Aulus... Mano, os leoninos, eles não são tão interligados assim, não. Ele é uma raça, tá ligado? Você tem várias aldeias. O Aulus é de outro lugar, tá ligado? Eu não sei qual que é o Aulus, não. Tá ligado? Eu não sei de qual que é a lore dele, não. Mas depois eu vou dar uma olhada. Tá ligado? Depois eu vou dar uma olhada. São várias aldeias, tá ligado? Não deixaremos nenhuma criança enfrentar essa calamidade sozinha. Não! Não! Não, 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 não! Eu não me importo se eu sou abençoado ou não. Cadê minha mãe? Tudo o que eu sei é... Eu tava vagando por muito tempo! Continuem assim, pessoal! Nossa, olha essa eliminação, mano! Joy? Sim. Joy. Já vai ser Lidlaine ainda, não dá para lançar ela na Jango. Caralho, ela ficou com nada, filho! Neonidus, a Joy precisa de nós! Eu sou a Joy! E esse é o Pântano Reluzente dos Leoninos! É o meu lar! Muito, muito, muito foda, moleque! Nem fudendo, mano! Sério, surreal! Surreal, mano! Esse trailer, ele é absurdo, mano! Eu estou falando, mano, que a qualidade do visual feita pela equipe da Muntun é surreal! Mano, é surreal! Eu nem achei que ia ter o segundo trailer, mano! O primeiro já estava muito bom! Os caras lançaram mais um que ficou simplesmente espetacular, velho! Caralho, mano, que que é isso, mano? Porra, eu... Tipo assim, a equipe visual da Muntun, ela é muito foda, né? Tipo, você vê o quão absurdo tem o potencial para esse jogo ser algo gigantesco, né? Tipo assim, vender para caralho, tipo, no mundo inteiro, mano! Tá ligado? É só querer mesmo, mano! Porque, porra, tem lore, tem personagens que são legais pra caralho, mano! A Joy, ela já... Mano, você já vê que ela vai ser um personagem legal pra caralho, mano! Tá ligado? Ela tem mecânica, certeza que vai ter gente jogando demais com ela! Entendeu? Porra, olha que foda! Sério, mano! Sério, esse trailer ficou surreal, mano! Ficou surreal, velho!